Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Inglês da Vida Real. Está começando nesse exato momento a aula número 5 da série Inglês da Vida Real com Friends. Bom, nós iniciamos essa série na semana passada com duas aulas analisando um episódio em que o Brad Pitt fez participação em um episódio da série Friends. As duas primeiras aulas dessa série são analisando este episódio e aí a aula 3 e a aula 4 são analisando um outro episódio, que é o episódio em que a gente está na aula de hoje. É o episódio em que o Rachel está em conflito com o Ross, um tentando fazer ciúmes no outro. E aí, claro, nós já analisamos na sexta-feira a primeira cena dessa análise, a primeira cena desse episódio. E a cena que nós analisamos na sexta-feira foi essa aqui, ó. Yeah, yeah, there it is. Just a phone number a really hot girl gave me. It's no big deal. I mean, it is her home phone number, but... Whoa! Whoops, whoops. Almost lost this baby. Yeah, the lovely Amanda gives me her number and I, I, go and drop it. Aqui na descrição desse vídeo tem um link da playlist Inglês da Vida Real. Eu organizei essas seis aulas que nós vamos fazer da série Inglês da Vida Real estudando com Friends. Esta é a quinta, o que significa que amanhã a sexta vai ser a última aula do Inglês da Vida Real. Então, esteja conectado comigo, clique lá no link da playlist, se atualize. E olha, você que não assistiu nenhuma das últimas aulas, não tem problema. Eu vou te explicar aqui o contexto para você ficar conectado comigo nessa aula de hoje, ok? Bom, para começar, para quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu tiro dúvidas, onde eu estou conectado com pessoas que estão aqui me acompanhando no YouTube. O link para participar desse grupo no WhatsApp, o meu grupo de estudos, está aqui na descrição desse vídeo. Clique no link, teachermurilo.com barra grupo WhatsApp. Lá você vai entrar no meu grupo gratuitamente e estaremos conectados nessa jornada de aprendizado. Então, clica lá no link, solta o like aqui nesse vídeo, comente o que você tem achado dessa série de aulas. E olha, a análise, ela prosseguiu após essa cena que a gente viu aqui, né? Do Ross com o telefone da Amanda, tentando provocar a Rachel, tentando fazer ciúmes, tentando fazer com que ela notasse. A análise prosseguiu para essa cena aqui, ó. Aqui nós ainda vemos Ross tentando provocar a Rachel, e a Rachel aqui deu uma... Lapada nele, né? Bom, gente, é muito importante entender que essas cenas estão conectadas, certo? Então, além dessas duas cenas, nós analisamos mais uma cena, que é o primeiro momento em que a Rachel provoca o Ross com força mesmo. E a cena é exatamente essa aqui, ó. Então, eu vou para a Amanda hoje. A Rachel não está aqui. Oh. Oi, pessoal! Isso é Josh. Josh, esses são meus amigos, e esse é Ross. Bom, é muito tarde, eu tenho que ir para o jogo, então eu vou ir para o jogo. Ok. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Tchau, 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 tchau. Oh. O que foi isso? O que foi isso? O que é isso? É isso isso que eu fiz que Ross fez, que está tentando de mentirar nossos pais. É uma forma de dar o dedo sem realmente ter que dar. Eu lembro que eu saíu a noite que você fez isso. Isso foi a primeira vez que eu percebiu que eu estava mais legal do meu irmão. E é isso aí. Aqui temos Ross chegando, falando alto, tentando provocar a Rachel, só que a Rachel não estava no ambiente. E então a Rachel chega com o Josh, chega beijando, falando que vai sentir saudade dele. Enfim, tentando também provocar o Ross. Só que, enfim, o Ross estava indo para o encontro com a Amanda. E nós vamos inclusive na aula de hoje ver como é que foi esse encontro, o que aconteceu. Se de fato ele conseguiu se encontrar com ela. E também nós vamos ver hoje, nesta aula, na sequência deste episódio, Rachel mais uma vez. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, Rachel aqui chegando com o Josh, mais uma vez, para provocar o Ross. Então a primeira coisa que eu quero pedir para você aqui, antes de executar essa cena sem legendas. Como vocês sabem, nós gostamos de analisar sem legendas, para começarmos a aula de modo mais desafiador. E aí depois nós vamos estudar com legendas em inglês, o texto todo, as falas todas, todas as palavras. O objetivo dessa aula é realmente mergulharmos no inglês da vida real, do cotidiano. Gírias, expressões, é o que mais tem nessas aulas do inglês da vida real. Então, para começarmos, solta o like aí, comente o que você achou dessas cenas aqui que nós executamos aqui no começo. Se você não entendeu nada, se você ficou um pouco perdido, assista as aulas anteriores depois dessa aula, não tem problema algum. Mas vamos lá, sem legenda alguma, comente aí de 0 a 10 o quanto que você consegue entender dessa cena aqui. O Ross não está aqui. Oh. Oi! So, uh, I'll see you at the party? Fierce fear, man, 24-7! Ah! I am so gonna marry that guy. Ugh! What? I think he's stealing from me. Why? Because he's stealing from me. Hi, it's me. And soup. Hey, well, I just saw Josh, he looks so yummy in your leather jacket. É isso aí. Comente aqui no chat ao vivo o que que você conseguiu entender dessa conversa. O que que tá acontecendo aqui? Comente aí de 0 a 10 o quanto que você conseguiu compreender. Não só entender o contexto, mas entender aí o que que eles estão dizendo, palavra por palavra. Nós vamos executar aqui mais uma vez essa cena sem legendas? Eu gostaria que você comentasse aí se agora vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Let's go! Ross isn't here. Oh. Tom, é! So, uh, I'll see you at the party? Fears fear, man! 24-7! Ah! I am so gonna marry that guy. Ugh! What? I think he's stealing from me. Why? Because he's stealing from me. Hi, it's me. And soup. Hey, I just saw Josh. He looks so yummy in your leather jacket. É isso aí. Agora, vamos assistir essa cena completa com legendas em inglês. Vamos lá. Ross isn't here. Oh. Tom, é! So, uh, I'll see you at the party? Fears fear, man! 24-7! I am so gonna marry that guy. Ugh! What? I think he's stealing from me. Why? Because he's stealing from me. Hi, it's me. And soup. Hey, I just saw Josh. He looks so yummy in your leather jacket. Mm. É isso aí, gente. Vamos lá. A primeira frase que nós temos nessa cena, e gostaria que você interagisse comigo aqui no chat ao vivo, que você comentasse, que você transcrevesse cada palavra nova que você aprender nessa aula de hoje. Vamos lá. Ross isn't here. A primeira fala é da Mônica, né? Ross isn't here. Semelhante à frase que nós analisamos em uma das aulas anteriores, em que ela diz, Rachel is not here. Porque ela fala, a Rachel não tá aqui, né? O Ross falando alto, tentando ali provocar a Rachel, e na verdade a Rachel não estava no ambiente, aconteceu aqui exatamente a mesma coisa, só que os papéis inverteram, né? Agora ela chega ali beijando o Josh, só que o Ross não tava ali, né? Ross isn't here. Então a frase simplesmente significa, Ross isn't here. O Ross não está aqui. Verbo to be na forma negativa, né? Continuando. Oh. Stop it. Oh. Stop it. Significa, oh. Pare com isso. Oh. Stop it. Como vocês podem perceber, a Rachel não estava assim tão feliz de estar ali com aquele cara. Era realmente apenas uma pessoa para ela usar para provocar o Ross. Enfim, ela diz, stop it. Para com isso. Mais uma vez, vamos lá. Ross isn't here. Oh. Stop it. E agora, preste muita atenção. So, I'll see you at the party? So, I'll see you at the party. O que ele está dizendo aqui, oh? So, então, I'll see. Eu vou te ver, futuro. I will see. Lembrando que I'll é uma abreviação de I will. Indicando o futuro. Então, I will see. Eu vou te ver, certo? I'll see you. Eu vou ver você. Eu vou te ver at the party. Na festa. Então, o que ele está dizendo? Então, eu te vejo na festa? Eu vou te ver na festa? É isso que ele está dizendo. So, I'll see you at the party. Vamos reescutar essa frase dele. So, I'll see you at the party? E aí, ele diz o seguinte. Preste muita atenção porque aqui nós temos uma expressão que é realmente complexa de ser traduzida para o português. Olha só. Beers, fear, man. 24-7. Ele diz isso aqui, oh. Beers, fear, man. 24-7. Para começar, beers, fear. Bom, é uma expressão. Beer, fear, né? Indica o lado da questão do medo de cerveja. Bom, em que circunstâncias essa expressão do beers, fear ou beer, fear é utilizada dentro do inglês? Nós temos um termo no inglês que é o hangover, que significa a ressaca, aquele sentimento ruim do dia seguinte, né? Além disso, também tem o beer, fear, que é literalmente o medo da cerveja, aquele receio. Poxa, a pessoa fica com medo de tomar cerveja, com medo de ficar naquela situação ruim no dia seguinte de novo, né? Esse beer, fear, né? É tipo assim, mas nesse caso aqui não tem nada a ver com isso. É como se ele estivesse comemorando que vai ter cerveja. É como se fosse algo do tipo, é muita cerveja, vai ser cerveja pra caramba, né? E ela cita ali, man, que significa cara, o homem. É claro que pra Rachel isso não faz muito sentido, né? Utilizar a expressão man pra ela, né? E aí vem outra expressão, preste atenção, que é o 24-7. 24-7. Bom, o que que essa expressão significa? Essa expressão é quando a pessoa quer dizer que aquele ali é o estilo de vida dela, né? Essa expressão, 24-7, significa sempre. Qual que é a ideia desse 24? 24 horas e barra 7, 7 dias. Então, é tipo assim, 24 horas por 7 dias. Literalmente, é uma expressão que significa sempre ou em todo tempo. É tipo assim, é cerveja o tempo todo, né? É festa o tempo todo. É isso que ele tá dizendo, tá, gente? É o modo que a gente vai ter que adaptar para o inglês. Se você, para o português, né? Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, Beersphere, vai ficar medo de cerveja. Então, eu vou deixar aqui em aberto pra você adaptar do modo que você achar melhor. Mas essa expressão tá carregando no sentido de, tipo assim, é muita cerveja, cara. Tipo assim, o tempo todo. E ele comemora isso, né? Eles mostram na série que ele é um personagem bem jovem mesmo, que gosta de festa, aquela coisa bem universidade, né? Beersphere, man! 24 horas e 7! E ela ainda comemora de modo meio falso, né? Yeah! Enfim. Tipo, é isso aí, né? Tudo bem. Tipo assim, a Mônica dá uma força ainda. Entenda uma coisa. Quando ela diz, I am so gonna marry that guy, essa frase dela, se você tirar o so, ainda assim carrega o mesmo sentido. Eu vou me casar com esse cara, com aquele cara. I'm going to marry that guy. Só que ela fala, I'm so gonna marry this guy. Nós temos ali o going to, que pode ser abreviado pra gonna. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Mas quando ela diz, I'm so gonna marry that guy, é como se fosse assim, eu realmente vou casar com aquele cara. Tá enfatizando, certo? Esse uso do so aqui, eu vou casar com esse cara mesmo. Esse so tá dando uma intensidade maior. Não é apenas eu vou casar com esse cara. É tipo assim, eu vou casar com esse cara mesmo. É esse tipo de intensidade. Então, vamos reescutar essas frases do início. Bora lá? O Ross não tá aqui. Oh, para com isso. Então, te vejo na festa. É bastante cerveja, cara. 24 barra 7, como eu falei. O tempo todo. All the time. Pra sempre. E é isso aí. Eu vou casar com esse cara mesmo. Bom, ela fez uma expressão ali de nojo, né? De raiva. E aí depois a Mônica diz, What? O quê? Tipo, o que que foi? What? I think he's stealing from me. E a Rachel diz, I think he's stealing from me. Preste atenção na expressão da Mônica. O que que a Rachel tá dizendo aqui? Eu acho, I think, he's stealing from me. Eu acho, I think, he's stealing, significa ele está roubando. From me, de mim. Quem rouba, rouba de alguém. O de, o ponto de origem de quem você tá roubando, você utiliza from. Nós falamos aqui também que o from sempre indica um ponto de partida, de quem. Então, o que que ela diz? Acho que ele está roubando de mim. Voltando aqui pra nós, ouvirmos de novo essa frase. O que? I think he's stealing from me. Então, eu acho que ele está roubando de mim. Why? Por quê? Why? Então, lembre-se. Why? Por quê? de pergunta, de pergunta, ok? Lembrando que temos o because pra você responder. Então, se alguém pergunta alguma coisa pra você com why, você vai responder com because. Então, why, por quê de pergunta, because, por quê de resposta. E aí, a Rachel responde. ela começou usando o because, por quê? É o porquê de resposta. Você pode traduzir que por quê é o porquê separado, why, why é o porquê separado, e because é o porquê junto. No português, porquê separado é pergunta e porquê junto é resposta, né? É a afirmação. Quando ela diz because he's stealing from me, ela tá dizendo o seguinte, por quê ele está roubando de mim. Ela literalmente repetiu a mesma frase, só que agora ela mostrou a frase, ela disse essa frase, mostrando a carteira, mostrando que tá faltando dinheiro ali, né? Enfim, realmente é uma evidência de que ele estava roubando dela. Vamos voltar aqui e reescutar essas frases novamente. Eu acho que ele tá roubando de mim. I think he's stealing from me. Why? Por quê? Because he's stealing from me. Porque ele tá roubando de mim. E aí chega a Phoebe e diz Hi, Oi, It's me and soup. Oi, sou eu e sopa. It's me, sou eu and soup e sopa. Hey, eu só vi o Josh, ele parece muito yummy in your leather jacket. E ela diz o seguinte, Hey, I just saw Josh. Esse just não é apenas somente só, não. Aqui significa o sentido de eu acabei de ver. Sempre que você quer utilizar esse sentido de algo que você acabou de fazer, você vai utilizar just. Então, nesse caso aqui, Hey, I just saw Josh. Hey, eu acabei de ver o Josh. lembre-se que saw é o passado do verbo ver. Se, então ela acabou de ver, passado. Então, I just saw e eu acabei de ver. Josh, o Josh. E depois, he looked so yummy in your leather jacket. O que ela está dizendo aqui? He looked, ele ficou, ele aparentou. Nós vamos adaptar para ele ficou, para ficar melhor. So yummy, bom, yummy significa gostoso, delicioso, geralmente no contexto de comida. Nesse caso, claro, carrega uma conotação sexual. Então, quando ela diz ele ficou tão yummy, o que ela está dizendo, ele ficou tão gostoso, é isso que ela está dizendo mesmo. In your leather jacket, em sua jaqueta de couro. Ou seja, ele tinha roubado mais alguma coisa da Rachel, enfim, por isso que a Rachel saiu da cena aqui com raiva. bom, vamos lá. Passando pela cena inteira novamente. Ross isn't here. Oh. Tom it. So, I'll see you at the party. Fear is fear, man. 24x7. I am so gonna marry that guy. Oh. What? I think he's stealing from me. Why? Because he's stealing from me. Hi, it's me. And soup. Hey, I just saw Josh. He looked so yummy in your leather jacket. É isso aí. É interessante porque ela diz aqui, eu acabei de ver o Josh. Hey, I just saw Josh. He looked so yummy. Ele ficou tão gostoso, né? Vamos traduzir desse modo. E ela não fala com a sua jaqueta, ela fala em sua jaqueta, né? Dizendo que ele já estava usando ela. Enfim, in your leather jacket, em sua jaqueta de couro. Leather, couro, né? Jacket, jaqueta. Bom, vamos lá então, vamos assistir agora esta cena aqui sem legendas. Eu gostaria que você comentasse agora se, assistindo a essa cena sem legendas, se vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Ross isn't here. Oh. Tom, so, uh, see you at the party? Fears, fear, man, 24-7. Yeah! como eu sempre falo, a forma na qual você estuda vai definir aonde você vai chegar. Se você está acostumado a mergulhar no inglês apenas em regras, dificilmente você vai chegar na fluência. Se você estuda mergulhando, emergindo no inglês da vida real, é questão de tempo. Mas sim, você precisa realmente de algo gradativo que te ajude dentro dessa jornada. O objetivo dessa série de inglês da vida real é você entender como que você pode estudar com contexto, situações da vida real, conflitos do dia a dia, brigas de relacionamentos, vocabulário do cotidiano, coisas do tipo. É muito importante você não ficar apenas fissurado nas regras. Então, esse é o meu recado, essa é a minha dica pra você. Nós ainda vamos analisar mais uma cena desse episódio. Então, nós estamos aqui exatamente na metade dessa aula. Gostaria de pedir pra você aqui, deixa seu like e eu tenho um recado muito importante pra você que quer estudar comigo nesse ano de 2023. Não sai daí! Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do zero à fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho pra te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do zero à fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer pra você vir estudar comigo dentro dessa jornada do zero à fluência é a seguinte. Por apenas 12 vezes de 100 reais, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Pra você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá. Música É isso aí. Você que tem um sonho, um anseio de aprender inglês, de realmente estudar um conteúdo gradativo, de vir estudar comigo, de ser meu aluno, minha aluna nesse ano de 2023, estão abertas as inscrições. O link pra você conhecer a jornada está aqui na descrição desse vídeo. E é o seguinte, pra nós continuarmos essa aula, nós vamos assistir a próxima cena, o que aconteceu no decorrer dessa história. Nós vamos ver agora o que estava acontecendo com o Ross enquanto isso. Nós vimos aqui que o Ross estava partindo para o seu encontro na aula passada e, bom, o que está rolando com ele nesse exato momento? Vamos assistir aqui sem legendas como foi esse encontro dele com a Amanda. Olha só. Eu estou tão feliz que você pudesse vir aqui hoje. Oh, não, não. É meu prazer. Ok, bem, meu celular número está aqui no pão. Por favor, se inscreva com qualquer coisa no pão. Eu agradeço isso tão muito. Eu estou tentando ir com esse cara por, como, um mês. Oh, eu não quero ser honesto, mas eu realmente gostaria se você esperava e beber o seu wine depois que os kids estão dormindo. Oh, come on, você está fazendo sound worse do que o que foi. É isso aí, gente. O que aconteceu nesse contexto aqui? Ross foi para a casa da Amanda, né? O encontro deles ia ser na casa dela, ele até falou isso quando ele usou aquela expressão que nós aprendemos na aula anterior, que ele fala I'm going over to Amanda's tonight. Ele está dizendo o seguinte, nós íamos nos encontrar, certo? Eu ia realmente me encontrar e ficar com ela e ir para a casa dela, né? O going over é o ato de você ir e permanecer naquele determinado ambiente. Então, ele estava querendo dizer que eu vou ficar na casa da Amanda essa noite. Nós analisamos essa frase na aula passada. E aí, ele foi para a casa dela, como vocês viram, né? Só que na hora que ele chegou lá, acontece o seguinte, ela fez ele ficar de babá das crianças dela. É exatamente isso que acontece aqui. Vamos assistir mais uma vez sem legendas dessa cena. Eu estou muito feliz que você pudesse vir aqui. Oh, não, não. É o meu prazer. Ok, meu telefone número está aqui no pão. Por favor, ajudem-se a fazer qualquer coisa na cozinha. O que? Eu muito agradeço isso. Eu estou tentando sair com esse cara por, tipo, um mês. Eu... Eu não quero ser direto, mas eu realmente agradeço se você esperasse e ia beber o seu wine depois que os filhos estão dormindo. Oh, come on, você está fazendo sound pior do que o que foi. ou eles me tiraram 10 dólares. Pois é, vamos lá, gente. Para começar, vamos lá. Eu vou colocar essa cena aqui agora com legendas em inglês. Vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em inglês e depois vamos fazer o de sempre, né? Vamos analisar aí frase por frase. Então, vou colocar a cena aqui do lado, certo? E vamos aí analisar essa cena com legendas em inglês. Vamos lá. Eu estou muito feliz que você pudesse vir aqui hoje. Oh, não, não. É o meu prazer. Ok, bem, meu número de telefone está aqui no canto. Por favor, ajudem-se com qualquer coisa no frio. Eu muito aprecio isso. Eu estou tentando sair com esse cara por, tipo, um mês. Oh, eu não quero ser mais ou menos, mas eu realmente aprecio se você esperasse e beber o seu wine depois que os filhos estão dormindo. É isso aí. Ross se encontrou com Amanda na casa dela e, bom, ela aproveitou da oportunidade para deixar ele com as crianças e ela sair com outro cara. A primeira frase que nós temos dessa cena é essa. Preste atenção. Vamos lá? Preste atenção. I am so glad you could came, aliás, you could come, não came, falei errado aqui, come over tonight. Ela está dizendo o seguinte, I am so glad, eu estou tão contente, estou tão feliz, I am so glad you could que você pode come over, vir, vir para ficar. Nós falamos aqui do go over, que é ir para permanecer, going over, lá naquela cena que a gente estudou na aula de ontem. Vocês se lembram, gente, essa cena aqui. Essa não, essa daqui. quando ele diz I am going over to Amanda's, ele está dizendo que eu estou indo e ficar com ela lá. Enfim, quando ela fala que come over é mais ou menos quase que o mesmo sentido, só que não é o sentido de ir, é o sentido de vir. Então, vir e ficar, né? Então, come over é o ato de vir para ficar. Então, se eu falo para você assim, come over to my house tonight, o que eu estou dizendo? Venha para minha casa, eu posso traduzir simplesmente assim, venha para minha casa, só que esse come over traz um sentido de venha para permanecer, para ficar. Está aí, gente, entenda o uso do over nessas frases, nesses phrasal verbs. Quando ela diz you could come over tonight é que você pode vir para ficar, né? esta noite. Mas você não precisa traduzir vir para ficar, vir para permanecer, não. Você só precisa entender o sentido disso, tá? Mas você pode traduzir isso tudo para eu estou tão contente que você pode vir esta noite e aí ele... Oh, não, não, não. Oh, não, não. Oh, não, 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 não. It's my pleasure. It's my pleasure. Preste atenção como é que você pronuncia essa palavra aqui, ó. Pleazuri. Você vai falar pleasure. Som de J lá no meio. Ple- j é duas sílabas só, tá? Ple- j pronuncia comigo aí. It's my pleasure. Quando você quer falar assim, não, o prazer é meu. It's my pleasure. É isso que o Ross está dizendo. Vamos sim, então, reescutar essas duas primeiras frases. eu estou tão feliz que você pôde vir nessa noite. Oh, não, 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 it's my pleasure. Oh, não, 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 não. O prazer é meu. It's my pleasure. E aí, ela diz isso aqui, Preste atenção, porque ela fala um pouquinho rápido essa frase, ó. Preste atenção, gente. Voltando novamente. Pause e volte quantas vezes forem necessárias, ok? Deixa eu voltar aqui no início. Vamos lá, mais uma vez. Vamos analisar essa primeira frase que ela diz. Ok, well, my cell phone number is right here on the counter. O que ela está dizendo aqui, ó. Preste muita atenção, tá? Eu gostaria que vocês, enquanto assistissem aí, repetissem, transcrevessem essas palavras aí para você acostumar com o uso delas. Ok, well, é tipo, é, tá legal, bem, né? Ok, well, tá legal, bem. my cell phone number is meu número de celular é, você percebe que aquele número que o Ross tinha não era do celular dela, era da casa dela. Então, ela está falando assim, ó, o número do meu celular está, my cell phone number is right here, bem aqui, e ela fala on the counter. bom, ela fala counter, né, de modo mais leve, mas o que significa isso? Isso se refere ao balcão, a simplesmente o balcão da casa dela, então, ah, ok, bem, meu número de telefone, meu número de celular está bem aqui no balcão, on the counter, por isso que usa on, porque é sobre, né, em cima. Vamos ouvir de novo essa frase, e a frase é a seguinte, E ela diz isso aqui, ó, please help yourself to anything to, aliás, the fridge. O que que quer dizer isso aqui, gente? Please, por favor, help yourself, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar, ajude a si mesmo, se ajude, to anything, pra qualquer coisa, the fridge, na geladeira. se você analisar o contexto, dá pra entender o que que ela tá querendo dizer, é tipo como se fosse assim, fique à vontade pra pegar qualquer coisa na geladeira, é o que você diria pra alguém que você quer que fique à vontade na sua casa, então, quando ela fala help yourself, você não precisa necessariamente traduzir pra ajude a si mesmo, né, por isso que eu falo aí, help yourself não é ajude a si mesmo, help yourself é a famosa expressão, sinta-se à vontade, fique à vontade, tá aí, você não deve traduzir ao pé da letra, então, sinta-se à vontade, fique à vontade, to anything, né, pra pegar qualquer coisa, não tem o verbo pegar, pra comer, pra beber, não, não tem, né, é realmente help yourself, fique à vontade, to anything, pra pegar qualquer coisa, anything, significa qualquer coisa, the fridge, a geladeira, então, fique à vontade, pra pegar, pra comer, vamos trazer pra comer, pra beber, né, qualquer coisa, da geladeira, é isso aí, ou poderia ser tudo isso aqui, sirva-se de qualquer coisa, na geladeira, pronto, adaptamos, então, please, help yourself to anything, in the fridge, por favor, sirva-se de qualquer coisa, na geladeira, é isso aí, vamos então, para a próxima frase, olha só, ele fala ali, bem breve, não foi legendado, mas, ele, o que, né, fez um o que ali, bem leve, e aí, vem a frase dela, preste atenção no que ela diz, I appreciate this so much, I appreciate, significa, eu aprecio, literalmente, eu aprecio, this, isto, so much, demais, muito, eu aprecio muito isso, eu aprecio isso demais, I appreciate it, nesse caso, não é appreciate it, né, ela fala, appreciate this so much, esse this, está se referindo ao que ele está fazendo, então, I appreciate this so much, eu aprecio isto demais, e aí, vem uma frase, no present perfect continuous, ela está dizendo o seguinte, I've been trying, é uma frase, que se você traduzir ao pé da letra, que não é ideal, dentro das estruturas, com present perfect, enfim, eu tenho estado tentando, eu tenho estado tentando, você pode traduzir para, eu tenho tentado, você pode traduzir dessa forma, eu tenho tentado, o que o present perfect continuous, nos ensina, isso aqui fala sobre uma ação, que está em continuidade, mas está em segundo plano, eu vou dar um exemplo, para você entender isso aqui, da melhor forma, primeiro entenda que, I've, é uma contração de, I have, então, se ela tivesse dito, I have been trying, enfim, significaria a mesma coisa, mas vamos supor, que eu quero falar para vocês aqui, o seguinte, eu tenho assistido, por exemplo, eu tenho assistido, aquela série Suits, inclusive, vamos trazer cenas aqui, em breve dela, aquela série de advogados, que no português, é conhecida como, homens de terno, enfim, se eu quisesse dizer para você aqui, eu estou assistindo, Suits, eu não falo, I am watching, eu sei, talvez você diria isso, mas, I am watching, fala sobre algo, que eu estou fazendo, nesse exato momento, e nesse exato momento, eu não estou assistindo, nesse exato momento, estou aqui, dando aula, ensinando, isso é muito importante entender, porque a forma, que eles se expressam no inglês, é diferente, da forma, que a gente se expressa no português, ela não pode falar aqui, I am trying, eu estou tentando, ao pé da letra, não, por quê? Porque é uma ação, que está no contínuo, sim, ela está tentando, mas está em segundo plano, não é uma coisa, que a pessoa está fazendo agora, então, se eu quisesse dizer para você, assim, eu estou assistindo, Suits, mas não agora, nesse exato momento, não, eu estou assistindo, nesses dias, eu tenho assistido, nesses dias, é uma coisa, que está em andamento, está em continuação, preste muita atenção, eu diria, da mesma forma, que ela disse, eu diria, I've been watching, eu tenho estado assistindo, que você vai adaptar, para eu tenho assistido, uma ação, que está em segundo plano, então, você quer entender melhor, essa estrutura, do present perfect continuous, pelo menos, monte, umas 50 frases, com 50 verbos diferentes, melhor maneira, de você se acostumar, com esse tipo de estrutura, isso aqui, você não precisa estudar, o lado teórico, se você não for praticar, ok, não adianta nada, você conhecer, as estruturas, do present perfect, os vários sentidos, que tem de se fazer frases, como have been, had been, enfim, essas estruturas, elas são válidas, se você vai, para o campo da prática, é o que eu sempre falo, se você não, está disposto, a gastar energia, praticando, lendo, escrevendo, ouvindo e falando, nem gaste tempo, em estudar regras das coisas, ok, estudar regras, é apenas 20% do processo todo, os outros 80, é pura prática, então, I've been trying, eu tenho tentado, você pode adaptar dessa forma, to go out, sair, nós já analisamos o go out, no sentido de sair, with this guy, com esse cara, for like, é como se fosse assim, por tipo, a month, um mês, então, esse for like, esse like, é uma ideia de, tipo assim, mais ou menos, né, uma ideia de proximidade, ali no caso, né, então, eu aprecio isto demais, I appreciate this so much, I've been trying, to go out, with this guy, eu tenho tentado, sair com esse cara, for like a month, por mais ou menos, um mês, é isso, que ela está, dizendo, ah, Murilo, significa então, que like, significa mais ou menos, aproximadamente, não, like, é um termo muito comum, para você citar um exemplo, é muito comum, você usar o like, como exemplo, ah, I feel like, aí você cita um exemplo, de como você se sente, I feel like, por exemplo, aquela famosa frase, I feel like a boss, eu me sinto como um chefe, esse like, é para dizer um exemplo, de como você, quer, demonstrar aquela situação, figurativamente, mas aqui, é tipo assim, for like a month, por mais ou menos, um mês, aproximadamente um mês, mais ou menos, um mês, é desse jeito, que você vai adaptar, então, vamos reouvir essa frase, Ah, ele viu que o rolê dele, ia dar ruim, né? Preste atenção, gente, olha só o que ele diz, ele não, ela, né? I don't mean, eu não quero, to be square, é o ato de ser chata, bom, esse, to be square, eu até coloquei ali, entre aspas, Square significa, ser quadrada, ser chata, né? Ser antiquada, eu coloquei ali como, not cool, ele é totalmente oposto, de ser legal, então, not cool, não é legal, to be square, é tipo ser chata, então, I don't mean to be square, eu não quero ser chata, mean, não é o verbo querer, mean, é o verbo significar, e também para você utilizar, quando você quer expressar, o que você quer dizer com aquilo, então, eu, quando você utiliza, por exemplo, I mean, eu quero dizer, I mean, quando ela fala, I don't mean, tipo assim, eu não quero, to be square, ser chata, I don't mean to be square, eu não quero ser chata, eu não quero ser quadrada, né? But, I'd really appreciate it, if you'd, preste atenção, I'd, é uma abreviação de, I would, assim como lá no final, you'd, também, é uma abreviação de, you would, então, quando ela diz, but I'd, really appreciate, mas eu realmente apreciaria, função do would, é realmente trazer o verbo para o ia, então, mas eu realmente apreciaria, it, isso, eu apreciaria isso, você não precisa falar isso na frase, mas, aquele it, se refere à situação, então, mas eu realmente apreciaria, if, se, you'd, né? Se você, e aí temos ali o would, né? Você precisa do verbo a seguir para traduzir, I really appreciate if you'd wait and drink your wine after. Se você esperasse, é estranho você traduzir se você esperaria, aqui você vai traduzir para se você esperasse, and drank, e bebesse, você está falando sobre uma hipótese no futuro, por isso que fica aí, esperasse e bebesse, you'd wait and drink, se você esperasse e bebesse, your wine, seu vinho, o que ele trouxe ali na mão, né? Ele estava com uma expectativa de que ia ter uma noite com ela, after the kids, depois das crianças, are asleep, gente, are asleep, você vai traduzir para estiverem dormindo, tá? Então, você percebe que ela não usa o verbo, sleep, ela usou o termo asleep, então, are asleep, depois que as crianças estiverem dormindo, ou você poderia até adaptar a estarem sonolentas, mas não é ideal, Aqui você vai adaptar para depois que as crianças estiverem dormindo, desse jeito. Vamos escutar então essa sequência de frases, né? Let's go, guys. É isso aí. Além dele ficar com as crianças, não ia beber. E aí cortamos para o momento em que ele está lá triste, chateado, né? Ali com a Mônica, e aí ela tentando consolar ele, né? Oh, come on, you're making it sound worse than it was. Oh, come on. Ah, vamos lá. Come on. É uma expressão de tentar colocar a pessoa para cima, animar. Come on. Vamos lá. Oh, come on. Ah, qual é? Vamos lá. You're making it sound worse than it was. You're making, você está fazendo, literalmente, it sound, isso soar, worse than it was. Pior do que isso foi. Simplesmente, você está fazendo parecer pior do que isso foi. Enfim, é insinuando que ele está fazendo um certo drama, né? Vamos escutar então esse trecho da Mônica. Oh, come on. You're making it sound worse than it was. Ah, qual é? Você está fazendo parecer pior do que isso foi, né? Enfim, querendo dizer que não foi nada demais. Her date tipped me ten dollars. Bom, her date, né? Como é que você pode adaptar her date? Simplesmente significa o encontro dela. Her date tipped me ten dollars. Bom, é importante você entender o seguinte. Date não se refere apenas ao encontro. Date também pode significar a pessoa que estava com a Amanda. Quando ele diz her date, é tipo assim, poderia ser o par dela, né? A pessoa que estava com ela, o cara dela, né? O companheiro dela, a pessoa que estava com ela, né? A pessoa do encontro que estava com ela. Tipped me, é o ato de me deu gorjeta. Para quem não sabe, tip significa gorjeta e também é um verbo, né? Então, por isso que está com ed ali. Tip me, é tipo assim, me deu uma gorjeta. Você vai traduzir dessa forma, porque não existe gorjetar. Você vai ter que traduzir para me deu uma gorjeta. Ten dollars. Dez dólares. Então, é como se fosse assim, vai, o namorado dela, o crush dela, me deu uma gorjeta de dez dólares. E assim, concluiu a cena. Com a mulher. Vamos, então, recapitular aqui todas as frases que nós analisamos nessa cena. E aí, vamos finalizar assistindo sem legendas. Então, preste muita atenção, vamos lá? I am so glad that you could come over tonight. Oh, no, no. It's my pleasure. Okay, well, my cell phone number is right here on the counter. Please help yourself to anything in the fridge. What? I appreciate this so much. I've been trying to go out with this guy for like a month. I, I... Oh, I don't mean to be square, but I'd really appreciate if you'd wait and drink your wine after the kids were asleep. Oh, come on. You're making it sound worse than it was. Or they tip me ten dollars. É isso aí. Gente, vamos lá. Agora, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. E como eu sempre digo, volte esta aula quantas vezes forem necessárias, ok? Não pense que apenas passando uma vez por essas cenas você vai aprender tudo e de repente você nunca mais vai precisar estudar essas estruturas. não, gente. O inglês não é o mar de rosas. Você precisa utilizar, praticar, se envolver. Então vamos assistir sem legendas. Comente aí se agora vai ficar mais clara a compreensão dessa cena. Let's go. I am so glad that you could come over tonight. Oh, no, no. It's my pleasure. Ok, well, my cell phone number is right here on the counter. Please help yourself to anything in the fridge. What? I appreciate this so much. I've been trying to go out with this guy for like a month. Oh, I don't mean to be square, but I'd really appreciate if you'd wait and drink your wine after the kisser's sleep. Oh, come on, you're making it sound worse than it was. Or they tip me ten dollars. Olha, eu até entendo algumas coisas dentro do inglês. Eu compreendo, eu consigo traduzir, mas o meu problema mesmo é falar. Você sabia que esse é um dos principais bloqueios, um dos bloqueios mais comuns de quem estuda inglês? Ter uma boa capacidade de compreensão, mas não conseguir transmitir é extremamente comum. Isso acontece porque você está mais acostumado com o Input, que é o ato de você colocar informações para dentro, aprender regras, aprender estruturas, traduzir frases, saber ler muito bem. Mas, além do Input, que é o fato de você colocar informações para dentro da sua mente, é indispensável você também fazer uso do Output, que é o oposto, é o ato de você colocar para fora, externar aquilo que está dentro de você. E sim, se você não está acostumado, essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Tudo que você tem dificuldade de fazer hoje é fruto de uma habilidade que você ainda não desenvolveu suficientemente. Pensando nisso, em 2020, eu desenvolvi a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender a falar o inglês da vida real e colocar o Output em teste todos os dias. uma jornada onde você vai desenvolver a sua fala do modo mais prático, mais rápido possível. É um método mágico? É uma fórmula secreta? Não. É um método que exige dedicação, foco e disciplina. Mas o fato é que nessa jornada você vai aprender a falar inglês a utilizar o Output desde as primeiras aulas. É isso mesmo, você não vai ficar preso em regras, você vai aprender a utilizar aquilo que você conhece e aprender a fazer isso com mais frequência, estar mais em ebulição com a língua. Você vai aprender a falar inglês, a compreender nativos, a dominar a fluência plena no idioma. Eu vou segurar na sua mão e te conduzir no passo a passo para você dominar a comunicação na língua inglesa. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurelo.com barra do Zero Afluência, as inscrições estão abertas. E por apenas 12 vezes de 100 reais no boleto você pode entrar nessa jornada do Zero Afluência. Chega de apenas entender as coisas e não conseguir falar. Chegou a hora de dominar o Output. Chegou a hora de você colocar o seu inglês em prática, em jogo, aprender o inglês da vida real e fazer uso dele. Clique aí no link teachermurelo.com barra do Zero Afluência e vem estudar comigo. Let's go!